O trabalho tem que continuar É meu prefeito que tá sempre com a gente O cara é bom e a cidade aprovou É meu prefeito que o povo tá gostando Com humildade e muito trabalho A cidade tá mudando A juventude é colada com ele Que coisa bonita de se ver É o prefeito que tá trabalhando Colado, colado com você Em quatro anos ele fez Nossa cidade avança Ainda tem muita coisa pra fazer, eu sei Então cola com a gente Cola, cola com o prefeito Pra cidade avançar É meu prefeito, não tem jeito O cara é trabalhador É meu prefeito, não tem jeito É com ele que eu vou É meu prefeito, não tem jeito O cara é trabalhador É meu prefeito, não tem jeito É com ele que eu vou Ovo 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 Ovo